Estamos aqui diretamente do canal 55055 no Jardim Matilde apresentando o nosso candidato professor Robson Sanches aqui no nosso bairro Jardim Matilde. Fala professor, como é que foi aqui? É isso aí pessoal, gareza, equipe, toda a equipe aqui envolvida e ó, soador, soador, recepção maravilhosa. Sou o professor Robson Sanches, candidato a vereador da cidade de Orins, 55055, juntamente com o Caio Lima, 55 para prefeito, gente. E ó, mais uma vez, estamos aqui sendo bem recebidos pela população do Jardim Matilde. Ó, obrigado de coração, tamo junto nessa aí, tá chegando o dia 6, vote consciente, por isso, vote número... 55, 055! Esse você conhece! Uhul! E aí, Ourinho, está na hora de mudar, hey! Levante a mão, levante a mão, professor Robson é a renovação. Levante a mão, levante a mão, professor Robson é a renovação. Professor Robson pra vereador, a 55055, pro mais saúde e educação. A 55055, pro mais asfalto, pro mais... Ó, direto das ruas de Ourinhos. Ó, direto das ruas de Ourinhos, esse aqui eu quero um corte, ó. Direto das ruas de Ourinhos. Pinha, tá aqui, ó, ó. Pinha! Hum! Muito bom! Professor Robson pra vereador, É o 55055 É o 55055 É o 55055 É o 55055